E aí, fala meus amigos carategas, pessoal, eu estou entrando em contato só para dar alguns esclarecimentos a vocês. Pessoal, por motivo, além de eu trabalhar em uma empresa normal, com carga horária normal, além de eu também dar aulas presenciais, eu também trabalho com edição, junto com a minha esposa. Ela pegou alguns contratos e eu estou ajudando ela na parte de efeitos visuais. Isso está tomando bastante o meu tempo, além de fora, alguns trabalhos que eu tenho que fazer do dia a dia, que são essenciais. E isso está tomando bastante o meu tempo. Vou mostrar para vocês um dos trabalhos que eu estou neste momento, gente. São 0 horas e 20 minutos da noite, do dia já, já é dia. Eu trabalho colocando os efeitos visuais, como vocês podem ver. E isso está tomando o meu tempo, gente. Então, por isso que eu estou entrando em contato com vocês, para avisar. Mas, em breve, breve, se Deus quiser, a gente vai estar colocando um vídeo novo aí no canal, para vocês acompanharem algumas aulas massas, que eu tenho alguns projetos aí, que eu estou pensando aqui na cabeça, para postar aí para vocês. Dentro de mão, eu gostaria de pedir desculpa a vocês aí, né? Mas vamos que vamos. Se Deus quiser, em breve, a gente vai estar postando vídeo, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais algo aí, de falar mais algo. Eu acho que não, pessoal. Pode ver, pessoal, até tomei barbuda aqui de tanto trabalhar às noites, às madrugadas, né? No computador. E fazendo outras coisas também, gente. Eu estou me desgastando bastante. Mas, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar aí. Valeu, galera. Uou! 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 Uou!